Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, pela primeira vez em todo esse tempo no jogo, eu vou trabalhar de ambulância. É, deixa eu ligar a sirene dela aqui já, no modo silencioso, por favor, porque ficar com esse negócio apitando nos ouvidos não é legal, e assim os carros saem da frente. Isso é uma coisa muito bacana no jogo, funciona pra polícia também. Bem, enfim, curiosidade, hoje, primeira vez então, trabalhando aí como motorista de ambulância, nunca trabalhei, tá, não sei como é que funciona, não sei se eu tenho que levar passageiro de volta pro hospital, ou deixar em algum outro lugar que ele queira, ou se isso aqui é só algum tipo de entrega de remédio, né, não faço ideia. Enfim, vamos descobrir isso hoje, beleza, e vamos ver como é que funciona. Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem todas as segundas, quartas e sextas. Ui! Ó, ó, ó! Drift de ambulância. Beleza, né? E é isso aí, bora lá, né? Vamos ver o que é que é desse cara aí, que a gente vai lá socorrer, se ele tá todo quebrado, mutilado, esfaqueado, sei lá, eu... E eu vou... Passei. Ambulância tem só cinco, quatro machos? É, só quatro machos ambulância tem, não tem mais do que isso. Mas fechou. Simbora, simbora, vamos ver qual é que é dessa ambulância aqui. Beleza, gurizada, cheguei aqui na cidade, que é onde tá o nosso cara aí que precisa de atendimento. Vamos ver agora como é que funciona. Isso, funciona de que jeito? 5.8 km de distância. Ah, tem que levar ele pro hospital, ó, levando ele pro hospital eu ganho R$2,900. Muito obrigado. Puts, tem tempo? Ah, que isso, velho, vou ter que fazer na corrida e a... Punk. Não sabia que tinha tempo. Eu tenho combustível? Tem, eu tenho combustível. Vai, 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 vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem que acelerar com tudo agora, não tem o que fazer. Nossa senhora. Putz, as curvas aqui não são... Ai, 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 não são das mais fáceis. E a ambulância ainda por cima demora pra embalar. Nossa. Não, vou pegar a principal lá direto, isso aqui não dá. Ai, ai, ai. Vou pegar pela principal. A principal dá pra acelerar, 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 uma via mais larga. Vou pegar um pouquinho da grama aí e sim, bora. Putz, um minuto já. Arredondando, né? Porque ali faltava 1.040. Ah, lascou, não vou conseguir a tempo. Caraca, velho. Sai, sai. Nossa, 4KM pra fazer em um minuto. Pô. Vacilaram na minha, né? Que isso? Não, vacilaram demais agora. Olha ali a passageira no banco de trás, que legal, ó. Deitada. Deve estar tonta ali atrás. Porque eu estou chacoalhando pra tudo quanto é lado. Putz. Menos de um minuto, não vai dar tempo. 2KMs e meio. O troço não anda. Empurra, 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 empurra. Ah, samba. Errou. Aí. Vamos reduzir. Ah, nem de reduzida. Nem de reduzida. Ah, não chego a tempo. 20 segundos. Vou fazer 2KMs e meio. Pô, mas é sacanagem, né? Nunca vai dar tempo de fazer... Olha ali, os botões se mataram só pra eu poder passar. Nunca vai dar tempo de fazer o negócio certo. Pera aí. Acho que a entrada é aqui em algum lugar. É, ali na frente, ó. Vai, 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 vai. Tá. Um eu já perdi. Não tenho o que fazer. Dei mais 40 segundos pra não perder outro ponto. Vou pegar um pouco da grama mesmo. Não tenho muito o que fazer, né? Puxar a cadeira pra frente de novo. Porque eu me joguei lá pra trás, pisando com tudo no freio. Tá, eu acho que agora eu consigo. Vai, 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 vai. Falta 20 segundos. 400 metros. Vamos! Aí tinha que ter um carro ali pra atrapalhar, né? E aí, não vai rolar. Vou perder mais um ponto. Não acredito. Ah, legal. E a outra ambulância tá ali. É, maneiro. Bom, pelo menos eu já cheguei. Menos 581. Eu ganhei 2, 4... Pô, eu ganhei quase 5 mil aqui, hein? Não é ruim. Ah, ambulância da grana, garizada. Tá bom. Vamos lá buscar o próximo morto. Quer dizer, o próximo ferido. Ou machucado, sei lá, eu. Aí, 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 vou pro precipício. Cruz! Quase deu ruim. Ah, eu tinha que entrar no mato. Ia dar certo ali, hein? Se não é que... Não tem a... É, não é tração. Não tem... Força nas rodas. Não gira as rodas rápido o suficiente pra... Pra mim conseguir compensar ali na hora do drift. Mas tudo bem. Aí, cheguei aqui pra pegar o nosso próximo... É... Machucado? Vamos dizer assim? Sei lá? É, sempre no hospital. Sei sempre no hospital. Beleza. Vamos que vamos. Ah, legal. Agora tem menos tempo ainda só porque é mais perto. Poxa! Ah, não ajuda também, né? Caraca, tia. Ah, não é porque é mais perto que devia ser menos tempo. Devia ser o mesmo tempo pra todos. É, não faria sentido aí, né? Mas tudo bem. Eita! Dá pra na grama mesmo. Ai, o caminhão se jogou pro outro lado. Eu tô alterando as telas do jogo aqui. Tá, rapaziada? Porque... Tem lugares que eu enxergo melhor estando dentro, outros lugares que eu enxergo melhor estando mais perto, mais longe. Então... Vocês vão ver que as minhas telas estão variando bastante aí na gravação. É, acabei de dar umas batidas de frente ali com outro veículo sem querer. É, fazer o que acontece. Ah, vou passar reto aqui. Azar. Já pode tá morrendo ali e eu tô seguindo a estrada. Ah, te catar. Pelo meio do mato mesmo. Ei! É, já perdi um ponto. Não deu tempo de fazer de novo. Caraca, o negócio é difícil, hein? E aí, pra ajudar o negócio super aquece. Eita! Se não é pra ajudar também não atrapalha, né? Credo! É difícil, difícil fazer isso aqui. Bem difícil. Ah, beleza. Já cheguei aqui. Três estrelas, pelo menos. É, esse aqui deu bem pouco dinheiro. Eu já suspeitava que isso fosse acontecer. Que é mais perto, né? Mas isso aí, gurizada. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Trabalhar como ambulância. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima! Fui! Tchau, tchau! Obrigado.